Mas entre no www.jovempanfm.com.br porque tem esse momento senhoras e senhores Combinado de altíssimo cargo, elegância, nossa organização, o craque do Betis e da seleção brasileira Aqui está ele, Denilson Atenção, 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 cena Vamos narrar um gol de Denilson em espanhol no Betis Ponta esquerda, ponta esquerda O ponta esquerda, esquerda Vamos então narrar um gol pela seleção brasileira Bola na esquerda e passa por 4 ou 5 Passa, Denilson passa, passa 1, passa 2, passa a defesa inteira, passa a goleira Ele é gol do Brasil Denilson, Denilson, Gabin Zaou Brasil, né? Brasil, né? Brasil, né? Brasil, né? Brasil, né? Na programação da Jovem Pan E o Denilson, eu sou um cara que entendo pouco de futebol Luís Mas eu vou falar uma coisa pra você, do meu conhecimento parco desse esporte bretão Eu direi o seguinte, Denilson é o oposto de Ronaldinho Gaúcho Ou seja, o cara joga muito na seleção e no clube... Meia boca E Ronaldinho Gaúcho joga muito no clube e na seleção é uma Merlin Por que, Denilson? Eu não sei Por que tem cara assim? Não, não, eu posso falar de mim Mas por que que tem cara que no clube joga bem e na seleção é uma Merlin? Olha o efeito Nossa, uma merda? Uma Merlin Merlin É uma Merlin Eu sempre... Você sempre... Não cortou não? Não, não cortou É que tava atrasado lá pra eles Ah, tá Eu sempre, na seleção brasileira, sempre joguei muito bem, né? Eu não sei por que Eu sempre me senti muito bem com os jogadores que iam comigo na seleção Não fiquei nervoso Pelo contrário, tranquilidade máxima na seleção E no clube, de repente Por ser o dia a dia, você tem altos e baixos De repente, no Beto, né? No São Paulo, até consegui manter uma regularidade boa no São Paulo Mas no Beto, a gente teve várias situações complicadas A mais complicada foi o ano que a gente caiu pra segunda divisão Que esse ano foi bastante difícil pra mim Mas voltou, né? Voltamos Um ano depois a gente voltou, né? Graças a Deus Porque foi duro, né? Foi uma situação difícil Como profissional Porque a cobrança era muito grande em cima de mim lá, no meu trabalho E de repente, naquele momento, eu não tava preparado pra tanta responsabilidade Muito bem Mas o Beto tá legal Porque a gente soube falar de Real Madrid e Barcelona Não, mas esse ano foi bem, o Beto Foi bem Esse ano foi bem A gente foi campeão da Copa do Rei Foi na Copa dos Campeões, não tá? E conseguiu uma classificação pra Copa dos Campeões Que pro Beto, pra estrutura e pra história do Beto É como se fosse um título A Copa do Rei, quem ganha a Copa do Rei vai pra Copa dos Campeões, é isso? Vai direto, não, não Copa do Rei, vale o que a Copa do Rei? Copa do Rei, se a gente, por exemplo, não tivesse conseguido a classificação Por exemplo, o Osasuna, mais fácil, que foi pra final da Copa do Rei com a gente Entrou na UEFA Certo, a UEFA é a meia boca Se eles não tivessem chego na final da Copa do Rei, eles não estavam na UEFA Na Copa da UEFA? E se a gente não tivesse ganhado, a gente tava na UEFA e o Osasuna fora Certo, mas a Copa da UEFA representa aquele Mercosul que tinha aqui É meia boca, é os quatro lugares Não é meia boca não Lógico que a Liga dos Campeões, que é a Champions, são as quatro primeiras equipes de toda a Europa que joga Então o nível é muito melhor do que a UEFA, mas a UEFA também é sangue no zóio Sangue no zóio Sangue no zóio Sangue no zóio Muito bem, meu querido Bola Você que entende futebol como ninguém Nós entendemos Eu já torço pro Palmeiras, você vê que eu já não entendo muito É Mas tá tudo, o Denílson, você tá jogando com quem lá no? De gringo De gringo? Cara bom, assim Você é a estreia do time, é você então Já fui, agora a estreia tá apagada Por favor, Senna, a escalação do Bet A escalação do Bet A escalação? Eu lembro dele Lembro dele Ele não era gaga Vai lá, vamos ver A escalação do Bet Gagolino Goleiro, goleiro Molina Molina, goleiro Nossa Você tá não lembrado Vai lá Deixa o jogo do Bet Que eu vi na decisão Goleiro, goleiro Molina Molina, goleiro Molina de que time que é? Do Bet Tá Foi contratado pra essa temporada, né? Muito bem Então o hino do Bet Vai o hino do Bet 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 A hora Que 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 Comemora Nossa Então você é letra aqui Ah, sim Eu demorei Vamos tirar você do programa Coisa de moça O Denilson veio aqui Você não sabe nem Você não se preparou Então faz a pergunta pro Denilson Se os brasileiros Quando Vão assistir os jogos Do Bet Qualquer tipo de espanhol Te abordam Do mesmo jeito Que os espanhóis Que os espanhóis Tem um jeito de abordar Pra jogador Pra dar um autógrafo Os espanhóis Aborda Aborda De ser reconhecido Muito bem Peraí Não vai fazer não Era um ano Isso aí Semana passada Não Isso é mentira Deixa eu te falar Mais um ano Um ano atrás Eu chegava direto De prédio dela Então as vezes eu fico Na sacada lá Com a minha mulher Pegava Dando um cutuco Na sacada E eu vejo Ela veio aqui Com um carro branco chegando Eu não sei se é branco Não A meca preta Azul metálico Denilson Amaro e Alexandre Vem aqui Você não sabe Que ela chorou Por causa de você Foi Lembra Você acabou Com a vida da menina Você acabou Com a vida da menina Ela sonhava em casaco Não E prometeu levar pra Espanha O diabo Diz que você prometeu Hoje a Espanha Tava já sonhando Com casamento Vamos fazer a espanhola Ali dá pra fazer né Opa Muito bem Muito bem Eu não responde Eu não respondo Eu não respondo Rápidinho sobre a Mária Alexandre Como você conseguiu pegar A Mária Alexandre Você lembra que ela é tão insuportável E pata Ela é gente boa Ela é gente boa Você não fala assim dela não Você nem conhece ela Claro que eu conheço Ela veio aqui É gente boa Não sei como ela se comportou com vocês Mas comigo Ela é gente boa Muita gente boa Muito gente boa Exatamente Mas ela chora muito Você traz muita muamba A família Você traz muamba Da Espanha Não Agora não Não traz nada presentinho Nada Agora não Agora não Capa de touro Sei lá Pode dizer Não no começo Capa de toureira Eu vou saber No começo Eu trouxe com alguns amigos Tem gente que eu conheço Que eu tenho um carinho A gente fala A gente fala plaça Que é a Onde tem a parada dos touros Arena do touro Arena né A gente fala na Espanha A gente fala na plaça de touro Então eles tem Uma paradinha que você pode comprar Para dar para os seus amigos Sincero de siri Tem tipo sinzeiro É tipo sinzeiro mesmo Pode crer Sincero de siri Quinze para as quatro Quinze para as quatro Brasil ganha Ou o Brasil Toma na taloga Imagina São Paulo e River Brasil e Argentina Brasil não pode entrar em campo Vamos perder A gente sempre Independente do adversário O Brasil sempre tem a responsabilidade De ganhar E quando não ganha É A conversa É boa essa conversa A batata aça A batata aça A batata aça A onda não ganha Batata aça Ainda mais perder para a Argentina Uma final Mas os caras Está vindo uma sequência boa É A outra A sub-20 Foi a sub-20 Perdeu Tomou o copo Aos 48 do segundo tempo Puta lá a miséria Porque 2x1 2x1 para a Argentina É o outro Contra Agora a principal Mas tem o que No vôlei Alguma coisa não tem Não Perdeu também Já para a Argentina Na eliminatória Já perdeu 3x0 De vôlei Não Tem o futebol Mas tem uma outra Parada aí Qual que é Alexandre Parada gay Perdeu para a Argentina River e São Paulo River e São Paulo Não Isso já está Mas é difícil mesmo É difícil mesmo jogar Cargentina Se os caras são Meio Não joga Não é fair play Não é Não joga É difícil É um jogo normal Só que a adrenalina A adrenalina é mais Porra Os caras Os caras jogam sujo mesmo Não O jogo é duro Igual que qualquer outra Adversário Só que a gente sabe Da rivalidade que tem E a imprensa também Já cria mais um ambiente Ainda para esse jogo Então os caras Entram voando Tanto a gente Como eles Mas esses jogos Assim é bom É bom jogar Esses jogos Assim Mas você viu o jogo Lá na Pega Na Argentina Você viu Amarelado Eu não vi Eu não vi Eu estava na Espanha O jogo não passou lá Eu só vi a internet Eu fiquei sabendo Do resultado Muito bem Você passou oito meses E pelo Pânico Internacional Pelo Pânico Internacional Agora Canal 21 TV Rodoviária Pode fazer a pergunta Queria saber de novo Por que que o Na Copa de Na última Copa Lá era promessa Denilson Até a Copa de 2010 Sei lá Que ele é novo Ainda e tal Por que que o Parreira Não te chama? Porque eu tenho Eu fiquei oito meses Machucado Machucou Deixa eu perguntar uma coisa Sabe o que falaram? Que quando o Pai do Kiko Foi técnico De São Paulo Ele fez É Fez um papelão Lá Horrível Não ganhava nada Aí os jogadores Meio boicotaram Pra ele sair Nessa época O Denilson Estava no Quando o Parreira Foi treinador De São Paulo Eu estava lá E falaram que é por isso Que ele não te chama Você nunca vai Quando ele está Para Para O Parreira Foi o Parreira Que me chamou Pra seleção Junto com o Zagalo Quem manda O pai do Kiko Está te boicotando Quem manda na seleção É o Zagalo O Zagalo morreu Morreu Está morto Já está Quem manda na seleção É o Zagalo O Parreira É o cara É esquisito O velho lobo O velho lobo É o mentor Foi ele que se colocou Na Ele que me chamou Na seleção E o Robinho Falou que se inspirou No Denilson Pra jogar É o Robinho Ele assume isso Ele fala Meu ídolo no futebol É o Denilson Me inspirei nele O jeito de dribar Tudo Só que na seleção Eu também afino Muito bem Mas dá pra jogar na seleção Ele está indo agora Na seleção Deixa o cara respirar um pouco É verdade O Robinho está Joga muito Joga demais Deixa ele pegar a confiança Na seleção Já era Hoje ele que é o craque Do mundo Denilson Você acha ou não? Robinho? Do mundo? É tipo o Ronaldinho Aqui no Brasil sim De fora Como ele não foi Pra Europa ainda Então a gente Do mundo Acho que até Sobra um pouco Mas aqui no Brasil Com certeza Mas a partir do momento Que ele for pra Europa Ou se for pro Real Madrid Como estão falando Que vai E fizer o que ele está fazendo Aqui no Brasil Com certeza ele vai ser O Ronaldinho Gaúcho Vai ser o que o Ronaldo foi Também no seu dia Quero ser o melhor jogador Do mundo Muito bem Muito bem Olha só palavras Denilson Falava sábios E sua seleção Denilson pela esquerda E Robinho pela direita Isso Vai quebrar a espinha Isso aqui ela paria Muito bem Dona Amanda Então Amanda ela é só facada Ela é só Só que jogada na casa Quer ver Nossa Mas você quer ver Ela já vem Cinco jogadores da seleção Dez da Copa das Confederações Robinho Olha lá Robinho É peraí Calma É o Dida Marcos Quem é o reserva Do terceiro goleiro Da seleção Ah eu não sei Tá vendo Ninguém sabe Ele não jogou Tá vendo só Só o Marcos Reserva do terceiro goleiro Não mas não existe Reserva do terceiro Só tem três Quem é o terceiro Quem é Tem um reserva Ah não existe Eu sou pânico Eu sei que você faz Essas perguntinhas Eu sei Muito bem Pergunta Pergunta Por que que você decidiu Parar de ser empresário Do grupo de pagode Não deu dinheiro Não eu sou ainda De um Que chama Gana Mas não faz mais sucesso Você dá muito prejuízo Não fez sucesso ainda Tá começando É porque não tá mais na moda Não foi um estilo Não foi um estilo sueto Que já tava Boom Acho que você devia pegar Uma banda de rock Assim sei lá Rock? É porque tá mais na moda Não sou contra Mas eu tenho cabelo curto Essas paradas não rolam Não porque ele pagode Já passou né Não passou nada Pagode não passa nunca Não 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 Quem passa é ferro Olha só Tirou Olha só Tirou Tirou grandão Tirou grandão Tirou grandão Tirou grandão Tirou grandão Tirou grandão Carioca Você fica aí todo Miniminha Tudo aí Fala aí Daniel Fala aí A pergunta que eu quero fazer Pra você é um pouco sinistra Mas vamos desenrolar A parada O negócio é o seguinte Já é ou já era Meu irmão Já é Cupate Na Copa de 2002 Você é lombo Não sei não velho Eu acho que não tinha ninguém lá não Por que vocês nunca falam? Qual que é o Baitolão? Eu não sei Eu não sei Eu não tô ligado Quem é? Claro que era um baiano Eu falo Se eu sei quem é Eu falo O cara chora E o cara chora Não tem nada contra O cara chorão Vai fazer o que? Ah, mas sempre tem O Baitola tem em todo lugar O Baitola tem Aqui não tem Fala um Eu não vi nenhum Baitola no futebol ainda Nenhum? Fala o nome de um jogador que chora Suspeito? Quem que chora? Eu achava aquele Liedson Eu achava ele meio Sei lá Liedson A Sabina é embaçada A Sabina aqui Eu achava ele meio Baitola Fala mesmo Porque ele fazia a sobrancelha Ah, mas isso aí é Essa parada do método sexual Eu também faço a sobrancelha Ah, que gay Também faço Tenho medo Chamou de gay Tem medo? Mas você já ficou com o cara Que faz a sobrancelha? Nem ferrando Você tem que provar Não, jamais A hora que você provar Você vai tirar esse pensamento Se pinta a unha não Eu não pinto a unha Mas faço a sobrancelha Pra que isso? Você tem que pensar Pensando no que eu tô te falando Olha que tonto Que tonto Você já tá tomando Pô, vou pensar E ficar com o cara Que faz a sobrancelha Eu tô te falando Que eu faço a sobrancelha Jamais Jamais? Jamais Não pode ficar o alto O que? Jamais Fazer a sobrancelha É muito baitolice Não é baitolice É sim É nada É baitolice A mulher não faz a sobrancelha? E daí? Mulher E o homem não? Pra que fazer? Que preconceito é esse? Que preconceito? Essa discussão não vai levar nada A lugar nenhum Vai levar sim Sobre a sobrancelha O gol do Denilson pelo São Paulo Aquele gol que ele fez Que ele levou todo dia Nossa, contra o Rio Branco Lembra aquele gol? Vai lá, vai lá Vai lá Tem gol Não, não De novo Igual No meio do jogador No meio de campo No meio de campo Vai lá Vai lá Não, não vai chutar do meio de campo Ele passou Passou quem? Eu lembro Passou quase meio time Então vamos lá Passou O atacatacante Não, não Bola com o Denilson Bola com o Denilson Passou Vem os atacantes Depois passou Vem os meios A defesa O goleiro Ele chutou E é gol Do São Paulo Ao Denilson Boa Essa é uma coisa Coisa pra Amanda O terceiro goleiro Da seleção É o Gomes Que jogou no Cruzeiro E joga no PSV Da Holanda Quem? É isso aí Gomes Quem? Perguntou Você Você não fala assim com cena não Não, não perguntei pra ele Deixa a menina Deixa a menina Você não fala assim com cena não Menina Eu vou chamar o navalhada Vai sair sangue pelo ouvido Eu vou chamar Eu vou chamar Só porque assumiu Fica zoando Não, sou não Assumiu Fala assim mesmo Ele é gago Fala aí, você Eu tava lendo aqui Você era gago na infância O Seno é gago Ele é gago Como você ficou bom da gagueira Você pode ensinar pra ele Ele é fã e gago Ele é fã e gago Gago? Ele é gago Você era gago, né? Ele era gago Como você era gago e nem mais Cara, eu fiz fono 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 Lolo 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 Fono Fono Audiologia Ah, é aquele outro Tem outro gago Não sei Aquele O Palmeiras Júnior Ele é gago Não, eu tipo De vez eu falar Gato Eu falava Rato Ah, você era fã Eu trocava Não É igual o motorista Era meio embaçado Era pegada Era pegada Pede Ana Churrasco Arina Arim Arim Não falava o C É Avalo Avalo Muito bem Vamos fazer o seguinte Eu vou tocar uma música agora Aqui, meu querido Sena Denilson Aqui hoje Ao vivo no Pânico Você manda a pergunta Pode mandar pelo 48080 Tem um monte de perguntas Aqui pro Denilson 48080 do seu celular Na sequência a gente volta Com ouvintes aqui Denilson 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 E volta Para todo o Brasil É uma rede jovem Pansati Esse é o programa Pânico Presença encantadora Denilson no programa Pânico Denilson Crack do Betis Crack da seleção brasileira Ele que está aqui De férias no Brasil Veio aqui achando tudo barato Tudo lindo Tudo lindo Gastando euro Ganhar em euro e gastar em real Putz, já não tem coisa Acho que isso é a alegria de um homem Não é? Ganhar em euro e gastar em real Vocês não me conhecem Sou mão fechada Eu não gasto nada Isso já é uma lenda Eu não gasto nada Para o cara que teve a maior transação do futebol brasileiro Foi E foi o Denilson Foi o Denilson Você lembra? Sim, senhor Não sei quantos milhões Quantos milhões O Denilson foi vendido, senhora? Na casa dos 30 milhões de dólares 35 milhões de dólares Você lembra ou não? Eu lembro Era um por um Exatamente Eu fui vendido por isso Eu não ganhei isso Exatamente Mas quem fica com o dinheiro? Muito bem O clube O clube São Paulo, no caso 10% 15% Fiquei com nada 15% 3 milhões de dólares Ouvinte 0800-101-109 Alô Alô Quem fala? Oi Quem é que está falando? Eu ia falar com o morcego do Denilson Morcego? Quem é que está falando? Quem é? Quem é? Quem é, cara? O morcego É o Cafu, mané É o Cafu Fala, Cafurinho E aí, truque Belecinha Vai fazer uma carta na tua casa não Para nós, esse ano? Oi Então você continua o mesmo Mão de vaca de sempre Nem para o pai da sua casa O cara tem razão, cara 37 milhões Você foi vendido Você não paga um ramo para a gente? Pô, não peguei nem o Ronaldo no bolso Foi tudo para o clube, velho Foi nada Você pegou Tá tudo bem, velho? Tá tudo bem? Beleza, e você? O Cafurinho é meu parceiro Cafu 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 Você Diz que você conhece muitos podres Do Danilo Cafu 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 Meu primeiro treinamento foi contra o Cafu Tá vendo só? Isso não dá para esquecer Ele sabe disso Verdade Primeiro treinamento Eu mandava ele correr Eu falei Sai daqui, moleque Vai jogar Para de marcar e tal Ele falava Foi muito engraçado Por que o apelido do Danilo É morcego? Você falou, morcego? Quebrou, cara Falei, é morcego Esse cara não me conhece O cara que falou aquele pegador aí Pô, morcego só pega a noite Será? Ah, entendi O cara tá dando uma imagem minha que não é Cafu Você me conhece Isso é verdade, é verdade Estava fazendo uma imagem sua Que realmente Ele pegador e tal Eu não pego nele Não tô pegando nem nele Tranquilo Chegado Você me conhece Conhece minha família Sabe como é que eu sou um cara tranquilo Cafu Tá difícil ali o negócio, né Não, mas tem Tanto o Maico como o Cicinho São dois grandes laterais Tá uma beleza E o Gabriel que tá vindo aí, né Que é meu parceiro Também, tá bem no Fluminense Também o Gabriel Mas eu tô bem na lateral Agora, na próxima Copa Você tá lá, né, Cafu? Opa, se Deus quiser Nós vamos estar lá Sem dúvida Quantas Copas do Mundo Você vai completar com essa agora? Vindo pra essa quarta, né Eu disputei de 94 98, 2002 E vamos agora pra 2006, né Então você Você foi campeão Em 2004 Em 2002 No campeão em 94 É, foi em 94 98 o vice-campeão Que nós perdemos pra França Certo 2002 campeão E agora tendo a oportunidade De chegar de novo em 2006 Aí você vai ser o único cara Que junto com o Pereira Vai ser tricampeão Mundial Não é? Isso mesmo Só você E o único A chegar Em três finais Já foi eu, né Vamos ver se agora A gente bate o recorde Chegando em quatro finais consecutivas É difícil Vai bater Vai bater Vamos lá Cafu Você sabe que o grupo tá fechado Deu você Fechamos E mais vinte E mais vinte Ó Cafu É o seguinte O Merchan Neves Está convidando Você e o Denilson Pra fazer um especial Pro Pânico na TV Aí na sua casa Merchan Neves Casa Grande E os anões Cafu, Denilson e o Morcegão Morcegão Tá fechado ou não? Tá fechado Tá feita Uma data legal E fechado Por favor Cafu O Senna quer fazer uma coisa Eu pedi pra você Você poderia separar uma camisa do Mila pra mim Que é só Ele não tá no Mila não, meu Ele não tá no Mila não, meu Se não tiver no Mila Separar uma camisa do Mila Vai, compra aí Robert Cafu, obrigado por você ter ligado Um abraço pra você Cafurinho, vai ligar aí depois, meu Eu fiz uma transmissão Ô, Morcegão Me dá ligado depois, pô Eu vou te ligar aí Valeu, valeu Valeu, valeu Tchau, tchau Morcego O que eu não quer dizer? Morcego é o que Só pega a noite Só pega a noite Não, morcego é... Morcego é o que só pega a noite Não dá nem pra explicar, meu Já pegou essa cara Todo mundo me chama de morcego Senna que tinha me falado Todo mundo é um morcego Mas não é porque eu saio da noite Esse cara falou que eu pareço um morcego Não, então Mas pega a noite Como assim? Na concentração dá pra dar uma Ah, isso eu nunca fiz isso Não Não, concentração não De verdade Agora sim Concentração eu nunca fiz não Tem jogador que já fez Um peguinho Escapa e tal Mas eu... O último que saiu Foi pular o muro Caiu O cachorro quase mordeu ele Ixi, um automútuo Mas eu nunca Eu nunca saí de concentração não Sempre respeitei muito a concentração Como é que foi o negócio? O cachorro mordeu o cara? É, tava concentrado E pior que a situação foi Muito engraçada Que o treinador já tinha liberado a gente Pra sair E o cara parece que não prestou atenção Falou, pô, vou fugir Escapa da concentração E foi pular o muro Arrumou uma escada Subiu Foi pular o muro Ele pulou o muro Do outro lado tinha um cachorro E mó desespero Não posso falar Não posso, não posso Mas foi muito engraçado Porque tava liberado Podia sair pela porta principal do hotel E o cara tomou Eu vou pular e tal Foi muito engraçado E agora, essa história Que você pegou uma mulher De um toreiro na Espanha É verdade isso aí? Pegou Pegou Ex-mulher de um toreiro Ex-mulher Não era mulher Ah, tá Era aí, tava separado É, tava separado E o Chifrudo não veio atrás de você? Nada, pelo contrário Lá na Espanha É um cara muito respeitado E um cara super Deu pra perceber Não, não, é verdade Não, ele tava separado E eu nem conhecia ele E se conhecesse Tinha apego também Porque a mulher era bonita E fera Ele era toreiro e touro Ao mesmo tempo Porque comigo ia acontecer A mesma coisa O nego é louco Pra atropelar As minhas namoradas Muito bem Agora na Espanha Tem uma mulherada lá Não é fraca não Mulherada não é fraca Essa do Ronaldinho lá Como é que ela chama? Mireia 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 é minha amigona É, minha amigona Gente boa Sensacional Gente boa Menina é gente boa Ele tá Eu vou falar uma coisa pra você Você já foi lá? Não, não Não, não Mireia é gente boa Minha amiga Peitodona Não muito Ela tem um corpo legal Corpo de modelo, né? Ela é modelo, né? Sim, mas Ela é magrinha Tipo magra falsa, né? Exato Tipo magra falsa Bonita, simpática Gente boa Eu gosto dela Vem uma beliscada Não Não A gente é minha amiga Eu quando faço Eu vou Isso é lógico Eu já falei Eu sempre vou primeiro Se o Ronaldo vacilar Você vai pra cima Não, o Ronaldo é meu irmão Meu irmão a gente não O Ronaldo O Ronaldo tá impossível, né? Pegador Mulher de amigo meu Que igual travesseiro Tá impossível Mas o Ronaldo O Ronaldo é Ele passou um momento Agora complicado Um momento Sentimental complicado Então ele meio que Porra Você acha que o Ronaldo É um tempo Casado Namorando e tal Pô, tô livre agora Vou tentar curtir E tal um pouco, né? Você não namora sério Você errar Você namora sério O Ronaldo se apaixona muito rápido, né? Eu também me apaixono rápido Não, mas você Ninguém vê você com namorado assim Porque eu sou um cara discreto Não, você não namora, pô Porque eu sou um cara discreto Você é morcego mesmo Não, eu sou um cara discreto Imagina Você já viu alguma mulher Sai na televisão falando mal de mim E tal? Sou um cara discreto Trato bem Com respeito E aí não dá problema Mas você não conhece O Ronaldo já quer casar Você é esperto já, né? Não é esperto É que eu Eu presto atenção Ela não engana Eu presto atenção em detalhes Se a mulher é interesseira Se a mulher tá usando o nome dele Eu presto atenção em detalhes Como assim em detalhes? Isso eu acho Em detalhes Eu não sei Você quer a mulher que gosta Do Daniel Superso Não sei Eu quero que ela Tipo que ela mostre Que gosta de mim Isso com o tempo Ela vai mostrando Eu não posso estar com uma mulher 20 dias, um mês E tô apaixonado E vou casar Ou vou levar pra Espanha Não é assim E eu jogo limpo Também não prometo Vamos pra Espanha Entendeu? Porque eu falo Vamos pra Espanha Porque eu tô lá, né, meu? Logicamente E na Espanha Qual que é o melhor lugar de mulher? A Ibiza? Aqueles lugares lá Não, a Ibiza Eu nunca fui pra Ibiza Nunca fui Mas Ibiza Ibiza é lance Noite É festa Esses negócios Não dá Pra nós não dá Eu já fui Adorei, meu avô A temporada na Ibiza Quando A temporada na Ibiza Quando tá legal A gente tá jogando O campeonato tá rolando A festa é forte É complicado Maravilhosa Mais Madrid Valência Também é bom Barcelona Tem gente bonita Dá pra você curtir legal Sevilha, onde eu tô também É uma cidade legal Pra curtir Até chora Pra uma festa Nunca vi Todo dia tem um feriado Não entendo lá Que beleza É feriado Toda semana tem um feriado Isso que é vida Que beleza Lá em Sevilha Fala assim Se foram pro Brasil Acordar às 6 horas da manhã Até às 10 da noite Trabalhando Por isso que tem tanto Jogador brasileiro lá E por isso que a Espanha O cara se dá bem É a maioria O Brasil A maioria Quando eu fui pra Espanha Na época que eu fui pra Espanha O Viola tava lá E tinha vindo pra cá Pro Brasil De volta Falando que não tinha se adaptado Por alimentação E tal E era o momento que eu tava indo pra lá Então eu achei que não ia ser legal Totalmente Não sei o Viola Mas no meu caso Alimentação nota 10 Eu comi de tudo A mesma coisa Se eu estivesse comendo aqui no Brasil Pelo menos em casa Eu como as mesmas comidas Que eu como aqui Agora imagina Imagina você jogar em Moscou Por exemplo Nossa Hungria Passando Passando pela Espanha Que eu passei Que eu tô passando Sete anos E ir pra um lugar assim Vai ser complicado Mas você mora sozinho lá Ou levou a família? Agora eu tô sozinho De dia sozinho De dia só Agora eu tô sozinho Faz sete anos Então eu tô legal Tranquilo Mas não sei Três, quatro, cinco anos Meus pais estiveram morando comigo lá Meus pais vão pra lá Ficam três meses Quatro meses Vem pra cá É assim Ficam assim Então eu comprei um avião Porque Muito bem Você é mão de vaca É Queria saber se é verdade Se quer realizar dois sonhos Um é de jogar na Inglaterra E outro trabalhar aqui com você Não E outro Esse é o terceiro E outro é realizar um sonho do seu pai Que te ver jogar no Santos Isso Você recebeu o propósito do Santos? Milton Neves falou pra mim Não Eu não recebi Proposta nenhuma A gente Eu fico Sempre sai um comentário pela imprensa Me fala se o Robinho for Você vem Poderia acontecer isso Poderia acontecer isso Mas surgiu isso No Natal Quando eu estive aqui em dezembro Surgiu uns comentários e tal E eu Eu fiquei feliz Porque Não só Pelo meu pai ser santista Mas também A história do Santos É uma história bonita E fazer parte dessa história Até seria legal Sabe quantos anos? Vinte e sete Já aguenta Muito bem Dona Amanda Então ele falou que Lá vem ela Ele sabe Diferenciar Quem é interesseira Ele filtra né Pra saber quem é interesseira Eu tento Eu tento Mas eu tava pensando Eu acho que só a interesseira mesmo Vai se aproximar de você É Por isso Não Mas por isso que eu não tô com ninguém Aproveito o meu momento Mas você acha que só tem interesseira? Gente Não Eu só não acho Que só tem interesseira De repente Eu vou ser sincero com você De repente a mulher Pode se aproximar de mim Por interesse Não vai se apaixonar Mas depois que me conhece Se apaixona Depois que me conhece a chuteira Depois que me conhece Se apaixona Falou o pé de merda Falou o Don Juan Porque eu trato bem Eu cuido É lógico Isso é mais importante É você dar presente caro É isso que elas querem Pelo contrário Não dou nada Leva no braço Só dá um rubi Eu dou um rubi bonito Pra minha mulher Por isso que ela me ama Rubizão Só na chibata Aqueles rubi Rubi enganos Você Veja como são as coisas Eu abri aqui Vocês dois namoram? Você e ele? O Bola Você quer jogar praga em mim? Eu jogo em você Com o aviãozinho Sentado no colo do outro Ela fica no colo do bolo Ela namora com o rodo Peraí Peraí Porque senão ela chora É o seguinte Eu abri aqui As mensagens As mensagens de celular A primeira que vem é o seguinte Denilson Estou com saudades Robertinha Oi 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 Mentira Tava sério? Tava sério Mentira Tava falando Tava aqui Da onde é? Olha aqui Olha aqui Da onde ela é? Aqui ó Robertinha Não fala Romanza Não sei Não tô ligado Romanza Não tô ligado Não tô ligado Você conhece ou não? Pergunta aí se eles gostariam que eu trabalhasse aqui Quem? Pergunta pro povo Os ouvintes? É Não sei quem atender ou não Os caras estão muito mal educados Não Não Ultimamente Tá um inferno esses ouvintes Alô Faz um estágio aqui na rádio, Denilson Um estágio de um mês Alô? Quem fala? É o Nen de Caxias Ô Nen Você tem pergunta aqui pro Denilson? Rio de Janeiro Rio de Janeiro Sou de boa, Nen de Nilson Valeu, irmão Pô, brincadeira O que tu veio fazer aqui no Flamengo Que não jogou nada, compadre? Ó, eu não joguei nada E o Flamengo não deu nada Ah, fala sério Tô falando Pô Eu pedi desculpa pra todo mundo Por eu não ter representado bem essa camiseta Mas o clube também deveria ter pedido desculpa pra mim Por muitas coisas, hein? Não, tudo bem Pra torcida eu peço desculpa Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Não, mas falando de Flamengo De torcida Não, de torcida Show de bola Até peço desculpa Já pedi mil vezes desculpa Por eu não ter representado bem essa camiseta Mas o clube também se comportou mal Não pagou, né? Se comportou mal Também não é assim Valeu a pena ter visto você aqui no Maracanã Valeu Não, valeu mesmo Eu gostei Não foi do jeito que eu queria Mas eu gostei de ter passado por aí Aí, galera Tô gostando de vocês aí Show de bola, valeu? Valeu Me fala uma coisa, Deus Como é que esse negócio é? Assim no contrato e os caras não pagam? Isso só tá acontecendo todo dia aqui no Brasil Mas como é que o cara não paga? Tá até raiva Faz o contrato e não paga? É, não Paga há dois meses E aí depois Depois já era Mas no começo da carreira Você perdeu muito dinheiro, né? Que você teve um cara Me roubaram, me enganaram, né? Tinha 16 anos, né? Tinha 17, 18 É, quando eu fui pra Espanha, né? Com 18 pra 19 anos Mas te roubaram? É, me enganaram, né? Roubaram a... É, não quero usar essa palavra, né? Mas me enganaram Te arrastaram Por falta... De repente por culpa minha Por falta de conhecimento por minha parte Já pegou o contrato e assinou? É, o cara foi malandro Vacilei O cara não agiu de boa fé Vacilei, vacilei Mas agora aconteceu... Aconteceu com um montão Aconteceu comigo Isso aí paga com a vida E eu gosto de falar Pra que outros jogadores Que de repente estão começando agora Não façam isso Aparece um montão de empresário Porque aparece Porque comigo hoje Continuam aparecendo Mas isso aí paga E com as pessoas que estão começando Então aparece Você tá vacilado Entendeu? Isso aí paga com a vida, né? Eu falo Ah, o cara paga depois O acidente, né? É bobagem Perde a mão Os jogadores que estão começando Não vá... Não assine qualquer coisa Assine aqui e tal Não, lê Teu pai lê Alguém de confiança que você lê Pra ler É pra você ter um conhecimento Se não, você tá morto Muito bem Próximo bloco Pois não Ouvintes 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 Então cuidado, hein? Você... Atenção, minha querida Minha querida Robertinha Quem será Robertinha Que está com saudades do The News Nossa Margarete Essa era alguma fã Alguma fã Alguma coisa assim Nossa Margarete Você lembra disso? Quando ele veio aqui outra vez Nossa Margarete Nossa Margarete A Margarete, eu lembro Então vamos... Margarete é a irmã do Cafu Daqui a pouquinho aqui na Jovem Pan Pegadinha Pegadinha Não, pegadinha não Eu estava... Exatamente Dando uma gola Você pode pensar que eu estava dando uma gola É, eu que não sei Eu estava... Deve te chamar aí Eu toquei no pânico Eu estava... Logo Sem me preocupar com esse programa Perfeito Mas eu estava lá copiando algo sensacional Opa Opa Ó Ó Ó Pânico Pânico Jovem Pan É muito bom, tamo de volta, pode comprar todo o Brasil. Tamo de volta, o programa fãs do Brasil da Reis, a 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 Reis. Vai votar a Seleção Brasileira, tu certo? Entendeu? Não? Dependendo do pai do quê? O que é esse, Betis? O que que é? É famoso? Não, não é. O Betis não é famoso. O famoso é o... Pai, você é uma mina cabulosa, hein, meu? Eu não conheço esse time. Você é uma mina cabulosíssima, hein, meu? O que time você conhece da Espanha? Real Madrid e Barcelona, só. Isso é brincadeira, hein, meu? Só os famosão, Corinthians e São Paulo, de lá. Os famosão? Então a interesseira é você, então, só presta atenção no famosão. Mas dá para a gente esperar a segunda divisão. Segunda divisão ou vacilona? Não, que vacilona. Isso aí, Trux. Colacha. Segunda divisão. Colacha, aquela chora. Brincadeira, viu? Pão de queijo. É, ela não é fraca, não. Ah, mas eu não conheço esse time. Que cor que é a camisa? Só que é... Que cor que é a camisa? Eu sei. Pegajosa. Boa, Denilson. Boa, Denilson. Chamar o navalhada. Aquela boca, idiota. Vai sair sangue do olho. Ó, fala de que com os meus irmãos, hein, meu? Eu vou chamar o navalhada. Eu não tenho medo do navalhada. Tem sim, tem sim. Por que você está falando isso? Tem sim. Arrampou até sangue. Tem sim. Navalhada. Ele é do Santos. Ele é do... Da turma do Naldinho. É. O navalhada... Ah, ele falou que vai processar o Senna. O navalhada... Peraí, calma. Calma. Não falou nada. É mentira o que você falou. O navalhada é nosso amigo. O navalhada é ouvinte e artista. E ele é diretor de... Se não me engano, diretor de patrimônio. Não, patrimônio, acho que é. E ele é nosso amigo. E ele publicou umas fotos do namorado dela na internet. Aí ele veio aqui como convidado. E aí, ela pegou mal. Teve uma briga. Ele xingou ela lá fora. E não sei o que. É normal mesmo. Que é mó vacilona essa mina aí. Essa aqui. Começou a chorar. Não, mas ela chorava. Chorou, saiu o sangue do nariz. Ela começou a chorar. Que eu precisei acabar o programa no meio, Danielson. Mentira, não acredito. Nunca aconteceu isso em 12 anos de programa. Eu chorei demais. Ela chorava. Porque eu falei, eu vou encerrar. Eu pedi desculpa. Eu falei, ó, navalhada. Pô, você me desculpa, mas eu vou encerrar. Porque senão, eu não sei o que pode acontecer. Que clima que vai ser isso. Aí isso vai acontecer hoje, viu? Ai, que tonto. Olha que tonto. Tonto é lápis, meu. Olha, ele acha que ele é um maloqueiro. Muito bem. Muito bem. Vamos às perguntas. Dia de Deus. Vamos às perguntas. Danielson, você já se arriscou a fazer coisa fora? Tipo, que nem o Roberto Carlos. Tem uma equipe de moto velocidade. Corre de moto e tal. Corre de moto e tal. Eu ia entrar com ele nessa parada aí, mas eu... Você achou melhor não? É, depois do bote que eu tomei no começo aí, eu sou muito desconfiado. Tá muito despertado. É, tipo de colocar um dinheiro numa situação. Então eu fico meio... Não sei, se eu não tiver... Sem por cento de certeza. Se não acreditar. Se tiver ideia muito clara e tal, eu não entro. Não entro na parada. Só entro se tiver muito aberto assim. Ah, eu entro. Se não... Não, é difícil. É fechado, é difícil. Denilson, mais uma aqui pra você do 48080. Denilson, sinto sua falta. Oi. Me leve pra Espanha. Assinado... Cláudio. Rosana. Rosana. Rosana me assustou. Rosana me conhece. Assustou. Tem mais aqui. Eu vou me encherar um... Catarrenta lá de dia 10, hein. Você já pegou mulher feia, Denilson, assim, depois de tomar umas biritas numa balada e se arrependeu? Não, eu não bebo, eu não bebo. Eu dou todas as coisas. Mas já pegou mulher feia no escuro? Já pegou mulher feia. Já, já. Pra tirar a zica, a gente pega. Um dragão de comodo, assim. No final de ano, a gente pega uma zica, assim, pra tirar... Mulher feia de emoção, né? Não, eu já peguei. Peguei. Essa palavra pegar não é legal, cara. Namorei, meu. Namorei. Já namorei mulher. Não mulher. Pra mim não era feia, senão eu não namoraria, né? Ó. Cara, é romântico. Por falar em Roberto Carlos, o cara tá mó Mr. M, não tá, não? Você não acha que ele tá mó máscara, o Roberto Carlos, jogador? Ah, o Roberto é meu parceiro. Só faz coisa lá pra Globo, mano. Ele não quis vir aqui? Ele não veio aqui? Não, não veio aqui. Não vem, nós convidou ele pra fazer um bagulho. Aí ele deu pra trás. Eu vou vir, eu vou trazer ele aqui. Aí na Globo ele foi lá e abriu as pernas. Vou trazer ele aqui. Não vem, ele não vem. Posso vir eu e o Roberto Carlos aqui? Pode, lógico. Eu vou trocar ideia com ele. Ele já veio, mas agora não vem mais. Quando ele jogava no Arara, você jogava no Arara, você jogava no Arara. Sério? O Neon São João. Não, Roberto ele é gente boa. Sério? Não falando sério. Ele é gente boa. Falando pra você, mano. Ele é meu parceiro, velho. Não fala mal do cara, o cara é meu parceiro. O cara foi lá no Luciano Ux e se vestiu de grávida. Eu vi, eu fiquei sabendo uma matéria aí que eles fizeram lá e tal. Mas ele só não, tinha mais, tinha o Gil, o Ronaldo, o Cadeirudo, o Castor, o Incrível Hulk também fez, o Júlio Batista, o Incrível Hulk. Foi. Também. Alô, por que o Incrível Hulk? Fute pra caramba. Ah, sim. Alô, e o... Por que é que ele brigou lá? Era que eu nas falhas. O Rock Junior. E o Rock Junior? O que que tem? E o Rock Junior? O Gil pergunta a você. O Gil, o que que tem o Rock Junior? Você acha que ele tá bem ou não? O Rock Junior? É. Tá bem, pra mim tá bem. Tá bem, tá tirando, tá bem. Tá perna de palma. Tá bem, é um grande jogador. Gilberto Gil. Joga bem. A zaga, você acha que a zaga tá garantida do Brasil? Ou tá feia agora? Ou o que é que vai mudar essa zaga? Não sei, a base da seleção brasileira tá ali já. Eu acho que o Parreira não vai mudar muita coisa. Não sei, de repente ele só vai convocar eu só. Mas você acredita que você vai tá lá? Eu tenho que acreditar. O Parreira não tem espírito da seleção, mano. Porque eu não posso deixar de acreditar nisso, porque senão a minha esperança, porra, eu não posso. Eu tenho que continuar acreditando primeiro no meu trabalho, primeiro jogar bem no Bettson ou em qualquer outro clube. E também contar com a confiança do Parreira. Não adianta nada eu tá voando bem fisicamente, arrebentando na temporada lá na Espanha. Se o treinador da seleção não confia em mim, não adianta nada. Você entrou em depressão quando você ficou afastado oito meses? Entrei. Por causa do joelho? Seus pais estavam contigo lá? Tavam comigo lá. Ficou mal pra caramba? Meu pai foi pra lá porque eu fiquei mal. Foi difícil. Oito meses. Eu não gosto nem de lembrar porque foi complicado. Você não vai chorar aqui, Amanda? Eu choro. Eu sou muito... Você tomou remédio? Eu me emociono muito fácil. Não cheguei a tomar remédio, mas eu fiquei mal. Fiquei mal porque foi... Não foi a primeira vez que eu tinha operado. Já era a segunda. E era uma lesão mais complicada. E eu fiquei mal porque eu era... Eu já tinha operado um ano anterior. Falei, pô, o ano que vem vou arrebentar, vou tal. Aí no começo da temporada fiz uma ressonância e o mestre falou, ó, você vai ter que operar. Se você pode continuar jogando assim, mas daqui um tempo vai piorar. E agora tá beleza. Então você prefere continuar jogando ou operar agora? Falei, poxa, prefiro operar agora. E fiquei praticamente a temporada inteira sem jogar. Joguei quatro jogos no campeonato 38. Pararam de te boicotar lá no Betis. Quando você chegou, os caras deram uma boicotada, não sei lá. É complicado porque eu era o único brasileiro que tinha lá. O único estrangeiro do time era eu. E de repente pelo valor que o clube pagou no meu passe. E nem o Tevez aqui. Todas essas coisas. Rola esse lance. O Tevez também no começo, até agora, sim passa pra ele. Ele veio o quê? E é um cara que tá bem. Eu acho que ele tá jogando bem. Tá queimado, literalmente. Tá queimado. Depois dessa parada que ele fez aí, eu acho. Tem um medo dele. Depois da água lá. Eu não vi as imagens, mas falaram que ele cuspiu na água e tal. Então vai ser complicado pra ele, na verdade. Pra que a gente vai enganar, né? Ele ia ganhar dinheiro. Ela vai assar mesmo. Porque não é legal. Não foi ele... Pô, vai ter que chegar e falar, meu, desculpa. Não vai ter que ver, vai ter que pedir desculpa. E mesmo que desculpa, a galera meio que não vai aceitar, entendeu? Porque é um gesto feio dele, né, meu? Morou pra alguém quebrar ele aqui. Você sabe que eu acho que ele não sabia que aquilo tinha esse espírito. Ah, mas me falaram que ele ficou no Brasil e tal. Ele cuspiu na água. Falaram pra mim e falou que o Brasil. É pro Brasil, é pro Brasil. Não sei, eu não vi nada. Eu tô vendendo o peixe do que venderam pra mim. Eu também não vi direito. É, falaram isso? Me falaram. Não sei, me falaram que foi isso. Falaram pra água pro Brasil, não sei o que e tal. Ele cuspiu no galão de água e depois levaram pro pai do Kiko. Foi o que eu fiquei sabendo também. Puta sacanagem isso. É, isso é sacanagem. É a mesma coisa, eu tô aqui agora, os caras falam, pô, eu jogo água pra Espanha e tal. Eu vou lá na Espanha, ó, sete anos lá. Trairagem, trairagem. Vou descer no aeroporto de Madrid como, velho? É, é complicado. Lá na Espanha o pessoal me trataram bem pra caramba, desde o dia que eu cheguei. Mas lá na Espanha os caras são mais fanáticos aqui no Brasil? Não. Mas lá na Espanha gostam bem também, né? Gostam de futebol, mas... Não tem essa violência, paixão. Ou tem violência no mundo inteiro, né? Torcida de futebol é um negócio violento. Mesmo na Inglaterra... Na Espanha é pouco, na Espanha é pouco. Na Inglaterra o bicho... Só teve um lance, porque Sevilha e Betis, né, é o clássico lá, né? Onde é Brasil e Argentina, por exemplo, né? Então, os torcedores pegam pesado. E há dois... Há uma temporada atrás, os torcedores do Sevilha pegaram um polícia lá, que fica no campo e tal, e... Meu, arrebentaram com o cara. Não tem noção. E esse negócio de racismo lá? Tá tendo ainda? E o Rússio Alberto Carlos diz que não... É um assunto... É um assunto complicado. Complicado e delicado, porque... Porque lá na Espanha o negro tá pegando pesado com isso daí. E aí... E os que são... Os que são de cor... É... Meio que... Depende da maneira que você vê a situação. Porque, por exemplo, os meus companheiros, muitas vezes, conversando comigo, me chamam de negro. Né? Pô, e aí, negro? Como você tá e tal? E você vê que é uma coisa... Carinhosa. É um lance carinhoso e tal. E, de repente, você tá jogando no campo, o seu adversário te chama de negro. Bom, negro de merda. Negro e tal, e tal. Vou fazer com o grafite. Mas isso num jogo... Num jogo que você... Não é legal, mas, sabe, pô, num jogo que você tá... Cabeça quente, você fala tudo, né? E a torcida. E a torcida, muitas vezes, quando... Fique imitando o macaco. É, um jogador de cor pega na bola, eles ficam... Uh, 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 assim. Mas já tem muito isso. Mas agora... Pregorativo. Alguns árbitros... É, quando algum jogador pegava na bola e a torcida fazia isso ali, ele parava o jogo. Que eu acho que é o único jeito. Dei multa pro clube. E, tipo, comunicava no estádio. Se continuasse, então, ele cancela o jogo e já era. É. Isso aí já é um... Tem que pegar pesado. É. E se falam de multa, se falam, ah, a gente vai dar multa e tal. Mas é complicado você controlar. Você controlar duas pessoas, tá bom, mas vai controlar oitenta mil pessoas? Como é que vai controlar? É difícil. É difícil pra canela. Muito bem. Denilson, aqui, ao vivo, no pânico. Alô? Alô? Oi. Quem fala? É a Andréia. Olá, Andréia. O Denilson está louco pra levar uma brasileirinha pra Espanha. Isso, é gostoso. Oh, beleza, hein? Beleza. Você tem alguma pergunta ou não? É... Já não gostei. É assim, tirando ele... Oh, beleza. Qual o jogador mais gato lá da Espanha? Oh, tirando você. Tirando você, Andréia. Valeu, Andréia. Obrigado. Tirando você e o Becker, não vai? Feio, mas tô na moda. O Figo. O Figo? O Figo é bonita. Tirando eu e o Becker? É, tira os dois. Tira os dois, porque os dois são um bambambai. Não tem jeito. É, vai humilhar. Você acha o Figo? O Figo, não. Quem? Tem que ser na Espanha? Pode ser na Itália? Não, só na Espanha. Só na Espanha? Isso. Nossa, velho. Aí você me complicou, né? O Becker, né? Com certeza. Ah, o Benjamin. O jogador do meu time. E o Dunha? O Benjamin? É, o Benjamin. É, o Benjamin. É um jogador do meu time. Benjamin? E o Dunha? Muito lindo, André. Você não tem noção? Tem, meu Deus. Ah, valeu. E o Dunha? E o Dunha você conhece? Você encontrar com ele assim de cara, você fala, nossa, Benjamin. Tem aquele lá? Nossa. Tem aquele lá que vai casar com a ex-mulher do Ronaldinho lá, com as embaixadinhas? É como é o nome dele? É a Ganso? A Ganso? A Ganso. A Ganso. A ele é holandês, né? A foi o Ganso. Não, ele é espanhol. Espanhol. A Ganso. Não joga nada. E ela tá bem pichuleca, hein? A ilha. Ela tá bonita. Ela tá bonita. Ela sempre foi bonita. Só que agora ela, tipo, virei mulher, né? Tipo assim, né? Exatamente. Fez funilaria completa. Tipo, sou mulher. Quanto anos você tem? Tá, ó. Você já deu um cutuco ali? Uma coisinha rápida? Não, não. Não fez. Sempre foi amiga minha. Gente boa. Eu conheci ela porque ela, uma vez, operou o joelho há oito anos atrás. Eu jogava no São Paulo ainda. A gente tava fazendo tratamento junto e tal lá no São Paulo. A gente foi assim. Era virgem, né? Mãe dela é minha visora. Faz muito tempo. Eu não sei se ela era virgem, mas ela era muita gente boa. Mãe dela também é legal. E ela tá muito bonita. O Ronaldo fez um péssimo negócio. Fez. Fez um péssimo negócio. Fez mesmo. A pensão deve tá barata. Mas vai saber, né? Pensão que o cara paga. Ele e o Mick Jagger. Será que ele paga? Lógico que paga. A bilhete, sim. Mas essas paradas que eles falam da... Não, isso é mentira. O Ronaldo é esperto. O Ronaldo não ia dar esse mole. Lógico. O cara apaixonado é bobo, você viu? Não, bobo no começo. Depois que termina não fica bobo não, filho. O cara apaixonado é bobo. No começo. Depois que termina vai ser bobo. É ruim. Você é espertão. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que a mulher merece metade do que o cara ganha. Vai. Com certeza. Abraça essa ideia aí, viu? Abraça. Abraça. Mas é verdade. É ruim. A mulher... Então, você imagina eu agora, trabalhei a minha vida inteira. Aí eu vou caso... Mas aí parece que a mulher... Sai fora aí, sóião. E o amor? O que tem a ver o amor com o dinheiro? Não tem nada a ver. O amor? O amor? E por que quando você para, a mulher não dá pro homem, então? O que que a mulher não dá pro homem metade, então? Do ponto de vista dele, ele tá certo aí. Do ponto de vista dele, ele tá certo aí. Do ponto de vista dele, ele tá certo aí. Só vai pro homem o negócio. Do ponto de vista do seu, tá certo aí. Trabalhar a vida toda... Não existe, pô. A mulher chega no ano e pá. Então, eu acho legal, se você tem um relacionamento com a mulher, você casou e tal, não é normal que você se separou. É. Igual eu, mano. Você tem filho, você dá uma força, aí você dá um apartamento pra ela morar, mas pô... Não, dá metade pra ela. Tem gente que paga a pensão, um puta de um dinheiro, e a mulher ainda dormindo com o outro na casa do cara, meu. Não. É, meu. Tá louco. Tá vacinado, meu. É louco. Experiência própria, Denilson? Não, não tive essa experiência porque eu não fui casado e tal, mas a gente escuta história, amigo. E de amigo e de companheiro. Mas construiu uma vida, irmão. Construiu uma vida, né? Ó, posamos na Playboy. Já temos uma grana guardada. Duas vezes você posou, né? Duas vezes. Já temos uma grana guardada. A barba. Não, mas aí foi... Mas aí vocês... Mas aí vocês dois fizeram as paradas juntas. Os dois construíram. Não você que tá no pânico, mal tempão, ganhou um dinheiro. Aí aparece ela e fala... Ou ao contrário também, pra que ela não se sinta mal comigo. É a estrutura que nós ganhou hoje. Ela diga o Denilson, que trairagem do Denilson, entendeu? É patrimônio, né, irmão? Acontece isso com ela e você chega e tal e vai... Porque o homem também não tem direito a nada, né? É quente, é, então. O homem não tem direito a nada. O homem sepa... Se é mulher que trair e tal, o homem vai ter que pagar. Não sei, mas a mulher... Não dá essa, irmão. A mulher educa os filhos, que é a única coisa importante na vida do homem. São os filhos. Algumas mulheres educam a filha. Educa o marido. Educa o marido. Educa o marido. Educa o marido. Presta atenção que uma mulher educa. Ela começa... Eu queria educar. Vamos pensar direito. A mulher educa o marido. Educa o marido. Seja ele gordo ou magro. Educa os filhos. Educa o filho. Educa o filho. Educa o pobre. Educa o peludo. Educa o careca. Educa o sujo. Educa o limpo. Educa todo mundo. Isso, a mulher é que faz parte da educação de uma família. É verdade, é verdade. A gente tem que saber isso. Então ela é muito mais... A mulher, por mais trairagem que seja, a gente precisa dela. Exatamente. Muito mais que uma companheira. É a sócia do seu fracasso ou do seu sucesso. Essa é a mulher que eu quero. E quando eu estiver zoadaço, ela esteja Denilson. É isso aí. Exatamente. Bom... Dá o cartão de crédito, Denilson. Mas toma almozão. Dá aquele Platinum, Denilson. O Platinum, Denilson. Precisa ir ali. Precisa ir ali, numa loja ali. Qual a loja? Não vou nem falar. É, aquele sem limites. 5 mil reais o Platinum. Um relógio. Acho que o Denilson não vai casar não, Vivi. Muito bem. Deixa eu agradecer a presença. O papo sempre é gostoso quando o Denilson vem aqui. Denilson, obrigado por você ter caído mais uma vez. Sucesso para você. Você sabe que você... A gente torce por você. Obrigado. Você é um cara bacana. Você estando no São Paulo, no Betis, na seleção. Sempre aqui. Engano bem, né? Exatamente. Engano legal. E você é um cara bacana e a gente torce muito por você para que você se recupere e volte para a seleção e faça sucesso. Obrigado. Obrigado mesmo por você ter vindo. Salve de palmas, Denilson! Denilson! Vai!